Forrozão do Zé Calunga Canal GKCDs no Youtube O Moral de Baratinga, Bahia Olha a morena de tosa O sozinho boniquinho É tão linda e é que a mosa Poderia ser pra mim Gostei tanto de você Será que não gostou de mim? Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Joguei a perna pra cima A perna parou no ar Depois que meu bem foi embora Minha vida é só chorar Segura a pior que morava Quando ela foi embora E não despediu de mim Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei desistindo de mim Quando ela foi embora Por esse mundo ao seu carinho Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei desesperado Triste sem o seu carinho Me liguei, mandei mensagem Tu não é tão bom pra mim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Tô roçando Zeca Lunga Ei galera Seguro com Zeca Lunga O seu primeiro CD Volume 1 pra você Brasil Se eu não te quero mais Eu vou deixar você Meu coração pediu pra te acessar Você me pisou Pensando de eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Você me pisou Pensando de eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Eu vou partir daqui Não quero mais te ver Vou te dar uma cena Dá pra perceber Eu não te amo mais Vou dar um fora em você Não quero mulher bandida Para me fazer sofrer Não te amo mais Vou dar um fora em você Não quero mulher bandida Para me fazer sofrer No tempo que eu tava Eu dava tudo por você Você não agradece Quando tem um requerer Tu vai sofrer no mundo Sem saber o que fazer Não sabe se encontra Outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo Sem saber o que fazer Não sabe se encontra Outro homem pra você Eu vou partir daqui Não quero mais te ver Vou te dar uma cena Dá pra perceber Eu não te amo mais Vou dar um fora em você Não quero mulher bandida Para me fazer sofrer Eu não te amo mais Vou dar um fora em você Não quero mulher bandida Para me fazer sofrer No tempo que eu te amava Dava tudo por você Você não agradece Quando tem um bem querer Tu vai sofrer no mundo Sem saber o que fazer Não sabe se encontra Outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo Sem saber o que fazer Não sabe se encontra Outro homem pra você Porrozão do Zeca Lunga Galera apaixonada Segura com o Zeca Lunga É só modão Olha que morena linda Caia pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Caia pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo aladinho Mas quero um dia De sua bem olhadinho Quero enroscar no seu corpo aladinho Mas quero um dia De sua bem olhadinho Oh galera Quero agradecer O meu grande amigo Serginho Estúdio Por seu trabalho Obrigado garoto Olha que morena linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço Você me deu um beijinho Quero enroscar no seu corpo aladinho Mas quero um dia De sua bem olhadinho Quero enroscar no seu corpo aladinho Mas quero um dia De sua bem olhadinho Venha dançar Venha bolar Venha quebrando Balançando o buruzinho Venha dançar Venha bolar Venha quebrando Balançando o buruzinho Olha que menina linda Caia pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Caia pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha aqui menina linda, saia pra cima de mim Me der um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui menina linda, saia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo ao ladinho Mas era o dia de sobe no leuzinho Quero enroscar no seu corpo ao ladinho Mas era o dia de sobe no leuzinho Eu quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca pra me dar o seu carinho Quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca pra me dar o seu carinho O Zé Calunga 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 No salão É meu sucesso, galera que dá pra cá Na batida do teclado Quero ver seu balançar É alegria, moçada, só emoção Com talentos, é calumbo Quem arrima o povão Toca forró, toca modão O portão Quem é que avão? Essa nação que lavora Basta do meu forrózão É meu sucesso, galera que dá pra cá Na batida do teclado Quero ver seu balançar É alegria, moçada, só emoção Com talentos, é calumbo Quem arrima o povão Forrózão do Zeca Lunga Instante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho paz Outras mulheres que estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não tem o nosso amor É um dilema porque amamos demais Outros carinho não me interessa Amor de outra não se satisfaz Arruma a mala, meu bem Tenha coragem Faz dois espinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala no celular O porto a mala no carrão é confortado Grande conforto não pereço, meu amor Todo macio e teu ar condicionado Pra distrair o lindo televisor O toca-pita com o som apaixonado Tem tudo isso além do beijo que eu te dou Lá bem distante vamos te ver sossegado Acabaremos com a nossa dor Arruma a mala, meu bem Tenha coragem Faz dois espinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala no celular Forrozão do Zeca Lunga A menina que eu julgava de vida só para mim E pra ela eu dediquei com tanto amor e carinho Não pensava nunca, nunca dela me deixe aqui sozinho Onde eu vi outro a seu lado Juntinho de braço baixo No coração do Zeca Lunga Quando eu vi ela com o outro Senti o mundo acabar Meu coração disparou Fiquei suplente no ar Seus olhos inteirão d'água fazendo o posto em meu olhar O meu corpo foi tremendo Minha vista escurecendo Fui obrigada a chorar A partir daquele instante Minha lei me avisou A chama resolvida Foi o que me acompanhou Onde preso desse alguém Eu juro que o Deus me alucinou Porro de toques natal E também triste charango Por este ou este amor Porro de toques natal Porro de toques natal Namorei com uma garota que ela é bonita sim Mas ela foi embora procurando outro caminho Eu fiquei apaixonado chorando aqui sozinho É triste meu Deus, não vou nem viver assim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu acho um bom pai de santo pra ele dar um beijinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar o seu carinho Ela foi embora, não se despediu de mim Eu fiquei abandonado chorando aqui sozinho Vou pedir pra Jesus Cristo pra ele ter dó de mim Me vale Nossa Senhora, mande essa mulher pra mim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu acho um bom pai de santo pra ele dar um beijinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar o seu carinho Quando ela foi embora por esse mundão sem fim Eu fiquei desesperado, triste sem o seu carinho Me vale Nossa Senhora, não deixe eu sofrer assim Quando ela vai embora o homem chorar, vai sim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu acho um bom pai de santo pra ele dar um beijinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar o seu carinho Porrozão do Zeca Lunga Senhora, o Zeca Lunga é o mesmo Essa música é minha folia Eu ia postar o seu carinho pra vocês, moleque Fala o mesmo Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, talonga, vou topor Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, talonga, vou topor Vou cantar samba, vou tocar fora o ador E há Zé Calunga, galera, vou topor Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, talonga, vou topor Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, talonga, vou topor A mulher é da dança, a mulher é da costa A mulher é da sanha, só toma no goró A mulher é da dança, a mulher é da costa Que só roda o tecalão, dá não tem coisa nele Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu pó Na casa do teclado, o salão levanta o pó Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu pó Na casa do teclado, o salão levanta o pó Dança a galera, requebra no salão A morena tá dançando e balançando o bobozão Balança a morena, requebra no salão A morena tá dançando e balançando o bobozão Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu pó Na casa do teclado, o salão levanta o pó Na casa do teclado, o salão levanta o pó Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu pó Na casa do teclado, o salão levanta o pó Porrozão do Zeca Lunga Morar na roça é uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Pranta e cói da natureza Descobriu que a Mendioca Pode ir pra ver que a cerveja Os Zeca Lunga quilombola Foi uma nação que Deus fez Trabalha desesperado Pra cumprir os seus defeitos Olha o nosso governo Ajuda a nós ter a ver Morar na roça é uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Pranta e cói da natureza Descobriu que a Mendioca Pode fabricar cerveja A cerveja da Mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um fora na cachaça Cachaça é ruim É perigosa Pode até matar a gente Quando a doença dá-se rosa Cachaça é ruim Cachaça massa Eu vou tomar a cerveja Eu não quero mais cachaça A cerveja da Mendioca A cerveja da Mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um fora na cachaça Morar na roça é uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Pranta e cói da natureza Descobriu que a Mendioca Pode fabricar cerveja Porroazão do Zeca Lunga Morena, seu brinco cai Deixa que eu ponho pra você Morena, seu brinco cai Deixa que eu ponho pra você E é ouro e prata bem cura Morena, você que é uma linda figura E é ouro e prata bem cura Morena, você que é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar E tá no trabalho Vem lá como área Não dá pra você Eu não consigo alcançar E tá no trabalho Vem lá como área Eu não consigo alcançar Música Se o dia do galho cair, o chão não irá desmalhar Se o dia do galho cair, o chão não irá desmalhar Caia em meus braços, morena, só para me controlar Caia em meus braços, morena, só para me controlar Morena, você é uma flor que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar Rosa, branca, perfumosa, cai, sereno, cai Tá se perdendo do galho, cai, sereno, cai Meus olhos molhando e frango, cai, sereno, cai Vamos ter o olho do palho, cai, sereno, cai Meus olhos molhando e frango, cai, sereno, cai E eu te desci certeza, cai, sereno, cai Que você me queira bem, cai, sereno, cai Cai, cairia em seus braços, cai, sereno, cai Vamos sereno também, cai, sereno, cai Não amava mais ninguém, cai Cai, 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 sereno, cai Se eu te desci certeza, cai, sereno, cai Se eu te desci certeza, cai, sereno, cai Que eu ganhava seu amor, cai, sereno, cai Cai, cairia em seus braços, cai, sereno, cai Vamos sereno na flor, cai, sereno, cai Alívio a minha flor, cai, 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 sereno, cai Amor que não tem firmeza Cai, sereno, cai, sereno, cai É uma rosa sem percurso, cai, sereno, cai Amar um e amar outro, cai, sereno, cai Eu já sei o seu futuro, cai, sereno, cai Almas que tem o seu, cai, 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 sereno, cai O Rosão do Zeca Lunga O meu peito é de ósseo, meu coração é de fama Se eu não passar com a mineira Eu amo o que vem, eu faço com a Goiânia Segura que é o de fama Depois que ela foi embora, minha vida é sofrer A vontade é demais, não consigo te acertar Seu na cama, não durmo, vejo o dia mais teto Olhando o teu retrato, aí eu choro sem querer Onde foi você? Onde tá você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado, tô desesperado Você que me vem querer Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Oh, galera apaixonado Quero mandar pela luz especial Com meu grande amigo, moleque da pisada Aqui eu lembro, garoto Depois que ela faz que o minha vida é beber Se você põe no teto, já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te esquecer Já não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde tá você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Depois que ela faz que o minha vida é beber Depois que ela partiu, minha vida é beber Se você põe no teto, já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde tá você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Onde foi você? Onde tá você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Porrazão do Zeca Lunga Cheiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Eu me amarei nessa linda criatura Os carinhos dela, é uma loucura Ela me abraça e me beija toda hora Me deixa maluco, louco da bola Cheiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou na baronela Tô apaixonado, chorando por ela Queiro gostoso, é o da Gaviela Gaviela, roça morena, cor de canela Cheiro gostoso, é o da Gaviela Roça morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou na baronela Tô apaixonado, chorando por ela Queiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Queiro gostoso, é o da Gaviela Força morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Força morena, cor de canela Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Quebei o porta atrás, que comprei cama de solteiro Parei de chorar por ela e eu saí do desespero Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no bairão Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente eu volto no salão Parei de transar com ela, todo mundo sabe e diz Que eu estava enrolado num balcão de feitiço Mulher quando quero homem, ela pega, ela se pega Se correram, bicho pega, se ficaram, bicho põe Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no bairão Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente eu volto no salão Parei de transar com ela, todo mundo sabe e diz Que eu estava enrolado num balcão de feitiço Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no bairão Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente eu volto no salão Porrozão do Zeca Lunga Ô Brasil, segura pro Zeca Lunga Seu segundo sucesso Vol. 2 Minha namorada diz que vai embora Ó que surpresa que me apavora Venha com paixão, por favor, não vai agora Se você for, daí que o meu zalo chora Venha com paixão, por favor, não vai agora Se você for, daí que o meu zalo chora Quando ela disse que vai pra fim Falei pra ela que assim não dá Sem você comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Sem você comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Menina deixa de besteira Ela se quer e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Te amo tanto quero te falar A situação para mim não dá Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Menina deixa de besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Quando ela disse que vai pra fim Falei pra ela que assim não dá Vem, voltei comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Vem, voltei comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Menina deixa de besteira Ela se quer e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Te amo tanto quero te falar A situação para mim não dá Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Menina deixa de besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Forrozão do Zeca Lunga Alô, amigo, mulher da pisada Embora cair no meio da mulherada Olá, garoto Eu vou cantar, eu vou tocar forró O salão tá fechado, quero ver levantar o pó Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando a mãe ver o dia Quero ver toda a galera molha de suor Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando a mãe ver o dia Quero ver toda a galera molha de suor Chega a moçada pra dançar o forró Nós toca choque, nós toca fora o botão Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó A mulherada gosta de dançar A mulherada gosta de dançar A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sol raiar Tá bom demais, o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Tá bom demais, o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Eu vou cantar, eu vou soltar a forró O salão tá apertado, quero ver levantar o pó Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando a mãe ver o dia Quero ver toda a galera molha de suor Chega a moçada pra dançar o forró Chega a moçada pra dançar o forró Nós toca choque, nós toca fora o botão Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sol raiar Tá bom demais, o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Tá bom demais, o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar O Rosão do Zeca Lunga Hoje o bicho pega mas eu vou lá, na sua casa eu quero enxergar Hoje o bicho pega mas eu vou lá, na sua casa eu quero enxergar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar, vem aqui menina linda eu quero te amar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar, vem aqui menina linda eu quero te amar Essa menina é um avião, essa garota velha em Cuiabá Ela é bonita e muito chamosa, eu tenho medo de me apaixonar Ela é bonita e muito chamosa, eu tenho medo de me apaixonar Hoje o bicho pega mas eu vou lá, na sua casa eu quero enxergar Hoje o bicho pega mas eu vou lá, na sua casa eu quero enxergar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar, vem aqui menina linda eu quero te amar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar, vem aqui menina linda eu quero te amar Hoje o bicho pega mas eu vou lá, na sua casa eu quero enxergar Hoje o bicho pega mas eu vou lá, na sua casa eu quero enxergar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar É aqui, menina linda, eu quero te amar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar É aqui, menina linda, eu quero te amar Oh, mulher bonita, vem e me entrei, que eu te quero, meu bem Essa menina, ela é muito fofinha Essa garota, ela vai ser minha Eu tô no ponto, eu tô no ar Hoje eu gira e bota a pia e a cobra vai fumar Eu tô no ponto, eu tô no primo Hoje eu gira e bota a pia Mas eu pego essa menina Venha, venha, fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Eu tô na dela e a bota ela tá na minha Venha, venha, fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Eu tô na dela e a menina tá na minha Venha, venha, fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, fofinha Eu tô na dela e a bota ela tá na minha Essa menina, ela é muito fofinha Essa garota, ela vai ser minha Eu tô no ponto, eu tô no ar Hoje a gira e bota a pia, e a cobra vai fumar Eu tô no ponto, eu tô no clima Hoje a gira e bota a pia, mas eu pego essa menina Venha, venha, fofocinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, fitelzinha Eu tô na dela e a garota tá na minha Venha, venha, fofocinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, fitelzinha Eu tô na dela e a menina tá na minha Venha, venha, fofocinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, fofocinha Eu tô na dela e a garota tá na minha Cló Rosão do Zeca Lunga Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Tô apaixonado Tô louco por ela Eu preciso de um amor Vou casar com essa gãozela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Oh, moçada Simbora balançar Com o Zeca Lunga do Forró Já estou disposto Já falei com o pai dela Já comprei nossa aliança Coloquei nos dedos dela E ela me deu uma chance Que vou morar com ela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Oh, moçada Aceita o som da minha viola apaixonada Já estou disposto Já falei com o pai dela Já comprei nossa aliança Coloquei nos dedos dela E ela me deu uma chance Que vou morar com ela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela É uma gracinha Tô pensando nela É uma gracinha Calunga Vem cá menina, vem pra dançar O lambatão que o Zé Calunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar Do mestre mestre sei que você vai gostar Toca pra lá, toca pra cá Toca pra lá, toca pra cá Do mestre mestre sei que você vai gostar Vem cá menina, vem pra dançar No lambatão que o Zé Calunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar No lambatão que o Zé Calunga vai tocar Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curto baixo Vem cá menina, vem pra dançar No lambadão que o Zé Calunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar No lambadão que o Zé Calunga vai tocar Joga pra lá, joga pra cá Tu não te mexe, sei que você vai gostar Joga pra lá, joga pra cá Tu mexe, mexe, sei que você vai gostar Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá O lelê porque é um bicho, o lelê balançou, balançou Na cabeça da fioca, quem não dança, quem não toma O lelê porque é um bicho, o lelê balançou, 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 parou no ar Olha aqui 51, todo mundo quer tomar Sussa, cultura com Zeca Lunga Ô galera, se o grupo cabrito tá caçando mulher Eu saí da minha terra, tô cantando aqui agora Eu quero agradecer, meu Deus e Nossa Senhora Eu vou, Sabiá, Sabiá, eu vou Você vai, mas eu vou Eu vou, Sabiá, Sabiá, eu vou Glória a Deus aqui na terra, glória a Deus nas alturas Glória a Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as criaturas Eu vou, Sabiá, Sabiá, eu vou Você vai, mas eu vou Eu vou, Sabiá, Sabiá, eu vou Minha mãe, Nossa Senhora, quer dirige meus pensamentos Vai me der felicidade, eu quero forçar talento Eu vou, Sabiá, Sabiá, eu vou Você vai, mas eu vou Eu vou, Sabiá, Sabiá, eu vou Eu queria escrever nada como eu escrevo na areia Para escrever seu nome com o sangue das minhas leias Eu vou, Sabiá, Sabiá, eu vou Você vai, mas eu vou Eu vou, Sabiá, Sabiá, eu vou Olha a barba do bote 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 Sabe que derrô, 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 derrô Sabe que derrô, derrô. Sabe que derrô, derrô, derrô. Sabe que derrô, derrô. Sabe que derrô, derrô. Sabe que derrô, derrô. Sabe que 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 derrô. Quando ela foi embora. Sabe que derrô. Quando ela foi embora. Por esse mundo foi embora. Eu fiquei abandonado. E aí E aí Eu não sei. Eu não quero mais. 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 Olha quem mora na lenda, ganha pra cena de mim Quero um abraço, você me dar um beijinho Olha quem menina lenda, ganha pra cena de mim Quero um abraço, você me dê um beijinho Quero enroscar no seu corpo, coladinho Mas era um dia que estou a bem molhadinho Venha dançar, venha bolar Venha quebrando, balançando o buguzinho Venha dançar, venha bolar Venha quebrando, balançando o buguzinho Olha quem menina lenda, ganha pra cena de mim Quero um abraço, você me dar um beijinho Olha quem menina lenda, ganha pra cena de mim Quero um abraço, você me dar um beijinho Quero um abraço, você me dar um beijinho Quero enroscar no seu corpo, coladinho Mas era um dia que estou a bem molhadinho Quero enroscar no seu corpo, coladinho Mas era um dia que estou a bem molhadinho Eu quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Eu quero te pegar, vou te agarrar Eu quero te pegar, vou te agarrar O roção do Zeca Longa O frio do mês de junho chegou pela madrugada Eu estou aqui sozinho, vou procurar uma namorada Vou entrar no meu carão, vou queimando o chão Vou cortando estrada Quero amar ser o dia nos braços de uma mulher amada Oh, estou desmoada Eu vou tomar todo e eu vou fugir com a galerada Eu já estou na parada Quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Já estou aqui disposto, seja lá o que Deus quiser Porque eu sou bom farão, existe muita mulher Seja loira ou morena, topo tudo que vier Vou gastar o meu farão, com ela no cabaré Ei, estou desdoada Eu vou tomar todo e eu vou fugir com a galerada Eu estou na parada Quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Essa música é mais uma composição do Zé Calunga O meu amor foi embora e eu não sei se vai voltar Meu coração tá sofrendo com saudade dela estar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Tô bebendo, estou fumando, já não sei me controlar Essa paixão perigosa, ela pode me matar Vou pedir pra ver o céu, pra ele me ajudar Por sua cor me leve agora, por lugar onde ela está Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Se ela não voltar pra mim, eu não sei o que será O meu bem, o meu bem, o que eu fiz, pra você me abandonar Viver só eu não consigo, sem você não vou ficar Se eu errei, peço perdão, volta pra me perdoar Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Porro ação do Zeca Lunga Oh, galera apaixonada de todo o Brasil Seguro com o Zeca Lunga, viu? Quero mandar o meu amor especial para toda a turma De alvação e de regiões de Goiás, aqui lá, pra Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Volta pra casa, meu amor, vem nos mim Volta pra casa, meu amor, vem nos mim Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Ficar distante é tão ruim Ficar distante é tão ruim É muito triste o homem me ver sozinho É muito triste o homem me ver sozinho Eu tô chorando, eu tô assim Eu tô chorando, eu tô assim Vem com meus braços, eu ainda tô facinho Vem com meus braços, eu ainda tô facinho Volta pra casa, meu amor, vem nos mim Volta pra casa, meu amor, vem nos mim Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos